Uma das horas que eu mais gosto aqui no Feminíssima, que é falar de casa. E eu acho que a maioria das mulheres curte a sua casa, ter uma casa bonita, bem cuidada, bem arrumada, acolhedora. E eu estou, claro, aqui na Carsten. Aqui na Carsten, em Porto Alegre, que fica na Nilo Pessém, uma loja enorme, linda, e que tem tudo de cama, mesa e banho. Gente, olhem o que é essa cama. Essa cama aqui, essas peças que compõem essa cama, elas fazem parte da coleção nova da Carsten, que é a coleção Sentir. E a Carsten tem tudo para nós fazermos uma cama toda combinada. Olhem o que é essa mantinha e o que é a maciez dela. Vocês não têm noção. Nesse verde, a água aqui, ela está linda, está fresca agora para essa época que vai entrar. Com o Ebedron combinado, os lençóis combinados no liso, estampado, sempre fechando nas cores. E uma cama extremamente confortável, com produtos de super qualidade. E essa loja é direto da fábrica, gente. Então a gente faz compras incríveis aqui. Hoje eu quero mostrar para vocês também um outro lançamento, que é essa toalha. Olhem como ela é linda. Vocês não estão conseguindo tocar, mas ela tem 550 de gramatura. O que significa isso? Muito mais maciez e muito mais absorção. O produto da Carsten, que já é maravilhoso, sempre foi maravilhoso, ele está cada vez melhor. E essas toalhas aqui são um exemplo disso. Aqui na Carsten a gente encontra também os acessórios de banheiro, que são lindos, são super chiques. As almofadas, as peseiras, os lençóis para todos os tipos de cama. Enfim, a Carsten tem tudo para a gente deixar a casa assim, muito acolhedora. E neste mês de outubro, para aqueles que amam o chope, é o mês do Oktoberfest. Todo mundo sabe, não é? E para quem comprar a partir de R$ 3,99, gastou R$ 3,99 na Carsten, ganha essa caneca de chope aqui, super bacana. E um outro recadinho que eu tenho para vocês, é sobre o dia das crianças, que está assim, estourando, não é? Tem muita coisa também para crianças. Tu compra um conjunto de toalhas, tu ganha um ursinho, tem lençóis, tem ededrons, enfim. E criança gosta de ganhar presente da tia, da dinda, dos pais, de todo mundo. Então, quer comprar um presente, dá uma lembrança para o dia das crianças. Vem buscar aqui na Carsten, porque além de enfeitar o quarto do seu filho, ele vai adorar, tenho certeza. Então, eu espero vocês aqui na Carsten, Porto Alegre, que fica na Nilo Peçanha, quase esquina com a Carlos Gomes, com um amplo estacionamento e o melhor da cama, mesa e banho.